E aí pessoal, tudo bem galera? Vocês sabem o que são artefatos pirotécnicos? Então é isso que a gente vai conhecer hoje, a gente está aqui com o comandante Copelo no veleiro Gosto d'água. Valeu galera! Vamos então conhecer um pouquinho mais desses equipamentos de segurança, que funcionam para ajudar no caso de uma emergência de homem ao mar, ou qualquer situação que a gente precise de resgate, esses equipamentos pirotécnicos, chamados de sinalizadores, vão servir para ajudar a gente a ser enxergado, localizado. São auxílios junto com outros equipamentos de rádio, radar, etc, e PIB, mas visualmente esses equipamentos ajudam no resgate, tá bom? Então quem assistiu a videoaula 19 sobre as áreas de navegação, vão lembrar que nós temos três áreas de navegação, a interior, depois a área de navegação em mar aberto é dividida em duas, que é a costeira e oceânica. Então a costeira, lembrando, é até 20 milhas da costa, e a oceânica... É mar aberto. Não tem limite de navegação. Não tem limite de navegação. Então nessas duas áreas de navegação, costeira e oceânica, existe uma exigência das autoridades marítimas, através da Norman 3, que vai determinar o número de sinalizadores. O número e o tipo de sinalizadores. Então agora a gente vai conhecer cada um deles. Então vamos ver cada um desses sinalizadores, tá? Vamos começar então com o primeiro, que é o fumígeno de fumaça laranja. Para que serve esse cara aqui, Fopelo? Esse sinal de fumaça, ele serve para sinalizar diurnamente. Certo, boa. Então, ele está... Normalmente você larga ele a uma milha de distância, mais ou menos, né? Que nem... Ele pode ser enxergado até uma milha de distância. Isso, pode ser enxergado até uma milha de distância. Quais são as situações então que a gente usaria ele? Quando você tem homem ao mar, você pode usar ele, né? Porque quando cair homem ao mar, sinaliza... Você pode jogar ali, né? Pode jogar. Assim como pode jogar boy ali para... Pode jogar esse sinal, se bem que é muito difícil cair e jogar ali, né? Claro. Mas é importante, né? Você tem a sua opção. Tem a sua opção, né? E normalmente fica mais ou menos... É um... Enxergar uma milha náutica, né? E forma uma fumaça laranja. A duração dessa fumaça aí, pela descrição do equipamento, seriam três minutos, mais ou menos, né? Sim, são três minutos, né? Que vai... Essa fumaça... E ela é três minutos, né? E daqui a pouco vai se dispersando. Vai se dispersando, exatamente. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Essa imagem é fornecida pela Indios mesmo, né? Onde ele mostra ali um barco de resgate. E o primeiro sinal ali é o que está mais perto ali, a uma milha de distância, uma milha náutica. Tem aquela manchinha... Laranja, né? Laranja, né? Laranja ali, indicando aquela fumaça, tá? Então, serviria também, por causa de uma balsa, né? O abandono da embarcação está numa balsa. É pra você sinalizar pra uma embarcação que esteja mais perto, né? Tá, agora vamos pro segundo equipamento. O segundo sinalizador, tá? Que é o facho de luz... Facho manual de luz vermelha. Vermelha. Tá? Em que situação aí que a gente utilizaria esse sinalizador? Cara, isso aqui já é noturnamente, né? Então, noturnamente, porque é luzes, né? Então, isso aqui é noturnamente. E tem uma duração, mais ou menos, de 60 segundos, um minuto, né? Dura um minuto. Então, tu pode lançar ele, né? Segurar ele, né? E vai te durar 60 segundos. Ele vai fazer um facho de luz, né? Um facho de luz. Voltando ali, então, pra imagem, né? Pra aquela ilustração, seria a segunda situação ali já. Isso, e até 5 milhas náuticas, né? 5 milhas náuticas. Visível até 5 milhas náuticas, né? Então, ali, essa imagem já indica, inclusive, a curvatura ali da Terra, né? Isso, isso. Tá? Então, seria um sinalizador noturno pra uma distância média. Pra uma visualização de distância média. Exato. Tá. E aí, nós temos o terceiro tipo, então. O terceiro, né? Que é o foguete manual estrela. Vermelha com paraquedas, né? Então, esse aqui... Esse já parece aquele pirotécnico de fogo de artifício, né? Ele joga lá no alto, né? Qual é a altitude que ele atinge? Ele atinge a altitude de 300 metros. Legal. Bem alto mesmo, né? E pode ser visto até 41 milhas náuticas. Ah, legal. Ou seja, esse aí sim, né? Dá pra ver de longe mesmo, né? Dá, dá pra ver de longe, né? E o tempo dele é 40 segundos. Só que é 40 segundos lá no alto do céu, né? Ou seja, ele tem ali um raio de 41 milhas a partir do ponto que ele foi lançado, que ele é visualizado à noite. Ou seja, esse realmente é um equipamento aí bem mais poderoso em termos de visualização. Bem mais poderoso, realmente. No caso aí de uma emergência, né? Beleza. Bom, e qual é a exigência, então, da utilização desses sinalizadores aí? Então, segundo a Norman 3, né? Para a área interior, somente os barcos com mais de 24 metros que precisam ter um facho de luz vermelha, tá? Mas 24 metros, pessoal, é mais do que 85 pés, né? Então... E navegação interior, né, cara? É óbvio que o barco com mais de 24 metros vai ter tudo isso aqui. Porque vai navegar em mar aberto. É, e não é que vai navegar em mar aberto, mas assim, provavelmente vai ter uma lotação maior de pessoas a bordo e tal, né? E aí entra num outro tipo de exigência, de leis, né? E que embarcação com mais de 20 metros é considerado iate. Exatamente, tá? Bom, nós vamos focar mais aqui nas exigências em relação ao mar aberto, tá? Que são duas áreas de navegação, costeira e oceânica. Oceânica, tá? Lembrando, né, costeira é navegação até 20 milhas da costa e oceânica não tem limite de navegação, né? Entre continentes, travessias oceânicas, etc. Então, graças a índios, né, e a Catarina Náutica que estão nos dando esse apoio aí nesse projeto aí, tá sendo uma parceria bem bacana, nós estamos aí com os equipamentos zero bala, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver no equipamento é o prazo de validade dele, né? Exatamente, o prazo de validade dele está fabricado 3 de 2019, a validade é 7 de 2022, então dá 2 anos e meio. Mais de 2 anos e meio, foi fabricado agora em março desse ano e vale até julho de 2022, né? Então, prazo bom, prazo bom, mas a gente tem que estar sempre atento a esses prazos, tá? Beleza, então vamos às exigências, né? Na navegação costeira até 20 milhas da costa, o que a Norman 3 exige? Dois, dois de cada tipo. Dois de cada tipo, tá? Então nós temos três tipos. Dois do Fulmígena, dois do facho manual de luz vermelha e dois do paraquedas. Certo, então quem tiver com o barco classificado pra navegação costeira vai precisar de dois de cada, ou seja, vão ter que ter seis pirotécnicos a bordo. Exatamente. E como no nosso caso, que a gente vai subir a costa, normalmente navegação costeira, mas quando a gente for correr a refeno, a gente já vai estar em navegação oceânica, são 300 milhas. É, se a gente fosse subir a costa, dois de cada tipo... Já estaria ok. Certo, né? Mas como a gente vai fazer refeno, precisa de quatro de cada tipo. Quatro de cada tipo. Quatro de cada tipo. Tá, legal. Então a Índios nos forneceu o kit com 12 sinalizadores. Doze sinalizadores. Legal. Obrigado pra Índios, pra Catarina Náuticas, né? Grande força aí. Grande força. Tá, a gente tá com os pirotécnicos a bordo e tal, mas se numa situação aí de emergência, tomara que a gente não precise, né? Não precise, né? Se Deus quiser, não vamos nunca utilizar. Mas a gente precisa saber utilizar, não adianta ter também, né? Tem que saber utilizar. Isso. Não dá pra ter os fogos e não saber utilizar. Aí quando dá o problema, você vai ler as instruções. Então isso é muito difícil, né? Tem que ler as instruções pra depois utilizar. E me diz uma coisa, você já soltou algum desses aí? Cara, eu soltei o facho manual de luz vermelha em comemoração. Em comemoração, tá. Vamos ver como é que a gente usa aí. Vamos começar com o fumígeno de fumaça laranja. Ó, o fumígeno, né? Você retira a tampa, né? Você retira a tampa, depois levanta a argola, né? E lança o produto, tá? Então, é isso. Lança na água que ele boia. Que ele boia. Ele boia, né? Vai lançar na água, afundar? Não, não. Ele boia. Fica ali jogando a fumaça que vai durar uns 3 minutos. Retira a tampa, tira a argola e joga no mar. Legal. Certo. O facho manual de luz vermelha. Vamos ver. O facho manual de luz vermelha, retira a tampa, né? Tem uma argola que você tira aqui e pega com 45 graus, né? E fica segurando até gastar esse sinalizador. Certo. Então, você tira essa tampa, puxa a argola. Puxa a argola. A gente não vai tirar aqui da embalagem, tá? Exatamente. Mas é bem simples. Aqui tem uma tampa. Outra coisa, ó. Ele tem aqui, vou botar mais perto aqui pra vocês verem, ó. Ele tem uma flechinha aqui, ó. Isso. Dizendo qual é o lado que sai, né? O material, né? Que é exatamente onde tá a tampa aqui. Tu retira. Exato. Puxa a argola e aí fica apontando no ângulo de 45. Segundo graus e ele vai fazer um facho, então, de luz. Beleza. E o último, que é o foguete. Também tem a flechinha, né? Deixa eu mostrar aí. Também tem a flechinha. Só que assim, ó. Pode mostrar ali, né? Só que tem duas tampas, né? A flechinha tá indicando pra lá, só que tem duas tampas. Então, não pode pegar com a flechinha pra baixo, né? Tem que pegar com a flechinha pra cima, tá? Então, retira as duas tampas, né? Tira a argola e com a mão pra cima, né? Dispara o paraquedas. O paraquedas, né? Certo? Bem na vertical pra atingir a maior altura possível. E a argola fica, então, nessa tampa de cima. A argola fica nessa tampa de cima. Certo. Tá. Legal. Ok. É, então é isso, pessoal. Agora a gente já pode, então, sair com segurança, né? Exatamente. Não é pra usar, mas a gente sai com seguros, né? Então é isso, ó. O sol aqui já tá pegando na nossa cara aqui. Então acompanha a gente aí nessa subida, tá? Projeto Brasil Velejador. A gente já tá fazendo esse vídeo aqui em São Chico, São Francisco do Sul. Depois a gente vai pra Paranaguá e assim vamos subindo. Acompanhe lá no site, né? Velejador.com.br Nós precisamos agora ver o pôr do sol, né? Que em São Chico aqui, né? Que feio, né? Tá certo, então, pessoal. Legal, ó. Se gostaram aí, deixa um joinha aí, compartilhem. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva pra ir acompanhando aí a nossa subida. Legal? Então, bons ventos a todos aí. Bora velejar. Bons ventos sempre. Boa noite.